Tiago Neves, uma estrela que brilha no Cruzeiro, você já deu uma conectada nele aí, mas é peça importante na conquista do título mineiro e esperança pro Brasileirão. Contratado em janeiro de 2017 para ser homem de criatividade no Cruzeiro, Tiago Neves não fugiu a responsabilidade e hoje é um dos líderes do grupo, sendo até em alguns jogos capitão da equipe. O Henrique, o Fábio, a gente é da mesma forma, todos são de falar antes do jogo, todo mundo é de incentivar, de apoiar, de cobrar na hora que tem que cobrar, o capitão é isso, no Cruzeiro não tem um só. O camisa 30 da Raposa gosta mesmo é de decisão, desde que chegou a toca ele ganhou dois troféus, o da Copa do Brasil de 2017 e o do Campeonato Mineiro deste ano. E sabe o que tem de semelhança nessas duas conquistas? Tiago Neves marcou o gol decisivo nas duas. Contra o Flamengo, foi dele o último pênalti convertido, já na finalíssima do estadual, DN30, como é carinhosamente chamado pelos cruzeirenses, fez o segundo do time e deu o título ao Cruzeiro. E eu falei que eu ia fazer o gol, se jogar a bola ali, eu vou estar ali para fazer o gol. Então foi uma coisa treinada, a gente não inventou nada e eu estou sempre preparado, em decisões eu estou preparado e acho que eu sou iluminado também, porque eu estou no lugar certo, na hora certa. E até mesmo quem chegou agora já sabe da importância de Tiago. Um cara que eu até já torci para ele, né, quando eu era criança eu torci para o Fluminense e ele jogava na época, então acho que é algo de, pô, ficar muito realizado, né, jogar com o cara que você torcia antes. Mas isso já entrou em campo, já é outra coisa, eu vou aprender com ele, às vezes ele pode até aprender comigo, né, que são coisas de futebol. Neste ano, o Thiago Neves vestiu a camisa do Cruzeiro em 14 oportunidades. Foram 5 gols e 2 assistências. Já no ano passado, ele entrou em campo 57 vezes. Foram 17 gols e 14 assistências. Procuro sempre estar no topo, fico feliz com a premiação aqui do Campeonato Mineiro, por estar na seleção, por ter sido craque. Esse ano eu vou bem, você não pode acreditar no tênis, que o tênis vai voar. O Gão, você no início do programa até...